Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e o Skastrix trazendo mais vídeos de Dragonair Silent Gods O pessoal tá afim de jogar esse magnífico jogo que tá chegando aí no mundo inteiro, em breve lançamento global Sim, por meio do Steam vocês vão poder jogar esse jogo aqui, certo? Por meio do Steam vocês vão poder jogar esse jogo, jogo fantástico, tá gente? O Dragonair Silent Gods, que tem parceria aí com o Dungeons & Dragons, né? Pessoal aí, quem gostava de jogar, de ver, na verdade, o desenho ali do Caverna do Dragão, aquela coisa toda Quem viu ali o filme também do Dungeons & Dragons, eles estão aí com a parceria com o Dungeons & Dragons O jogo é fantástico, o jogo é maravilha, tem aí o seu PVP, tem aí várias dungeons, várias masmos para vocês desfrutarem Tem vários chefes fantásticos, gente, jogo super legal, super legal mesmo, em termos de gráfico eu nem preciso falar muito Porque o jogo tem gráficos fenomenais, né? Que vai fazer, vai cativar vocês, assim como a parte de animação gráfica por parte das habilidades dos heróis em si Como vocês podem ver aqui, gente, o jogo está muito bem desenvolvido, tá? Tem vários, vários cenários aí para vocês aí curtirem, né? Chefes de montão, olha só esse chefe aqui que é o chefe da guilda Um deles, né? Vai ter outros aí por aí Mas enfim, gente, a SGRA, junto aí com a Niverse, está trazendo aí grande Dragonair para todo mundo Por meio do Steam agora Tá? Então, foi informado aí para todos nós, gente Então o jogo está chegando aí para a galera, tá? Então, aqui ó, pela Steam Se você tem aí o Steam, né? De 19 de junho a 26 de junho, vocês vão poder jogar esse jogo, tá? Tranquilamente, vai poder baixar aí, poder jogar Tá? É lógico, o jogo está em inglês ainda, não tem a versão em português Mas vai ter a fusão em português em breve, certo? Mas o jogo fantástico, tá? Então vai estar disponível para todo mundo, gente Vai estar disponível para todo mundo E a minha queridíssima aqui A minha queridíssima Ivy Lee, né? Da Romênia, ela vai estar aí fazendo stream No dia 20 de junho, tá? Então ela vai estar aí no live stream Logo aí na terça-feira, né? Durante o período do Next Fest Então vocês podem ali chegar no canal dela ali, gente Então é queridíssima, ela é queridíssima, tá? Então a gente troca muita ideia Principalmente para poder trazer vídeos Aqui no meu canal tem vários vídeos para todos vocês Tem guia ali para iniciantes Tem muito vídeo, gente, para vocês aí Dando suporte para a galera que for começar a jogar o jogo, tá? Então é só colarem Eu vou estar aqui por aqui também Se precisar de qualquer tipo de informação Já tem aí uma galera também O pessoal aí que está seguindo aí no meu canal Tem ali a página do Facebook também Para vocês seguirem A página do Facebook, gente Procure dar uma olhada lá Todas as informações estão na descrição do vídeo Basta vocês seguirem por lá também Tá? Então tem todas as informações aí para vocês Vamos fazer aí esse jogo Chegar para todos nós De uma forma fantástica E a gente aí formar um grupo bacana Grupo de brasileiros aí Pessoal de Portugal Quem fala a língua portuguesa aí, gente Só chegar aí Eu vou estar fazendo vídeos em inglês também Eu estou fazendo aí alguns vídeos em inglês Seguindo aí o protocolo Por parte da empresa em si Mas eu tenho aqui meus vídeos em português Para dar todo o suporte para a galera Tá certinho? Mas enfim, gente Está aqui o meu vídeo para vocês Informação com relação ao Steam O período aí do NessFast Então é só chegar Se você tem Steam Baixa aí Vocês vão adorar jogar esse jogo O jogo é bacana O jogo é legal Gráficos fenomenais Vai valer a pena Muita pena Então obrigado a todos aí Que tem seguido o meu canal E vejo vocês No próximo vídeo Com mais Dragonair Para todos Fui Planets Multiverses Each world Has its own master Um prazo Erto 解 Música Transcrição e Legendas Pedro Negri